Música Tem galera que ouve sertanejo, pagode Escuta o rock, eu escuto o reggae, eu escuto tudo Não necessariamente o estilo de música vai definir seus amigos Música Eu me senti bem, tá bom, assim, não precisa ser coisa da moda ou fora de moda Acho que se eu posso me colocar numa tribo de roupa, assim, acho que eu colocaria a tribo do conforto Você não pode impor o seu gosto Música Mas você tem um âmbito muito maior de possibilidade de você se relacionar com a pessoa Não só desses três Porque você sofre influências do mundo ao seu redor Dos seus amigos, principalmente dos seus amigos Eu sou completamente chamada Música